Vamos hoje falar um pouquinho aqui sobre o lançamento da terceira camisa que para nós encerra o ciclo de lançamentos desse ano esse ano que nós partimos para um novo modelo de gestão de material esportivo nós saímos de uma parceria desde 2013 com Netshoes e Nike uma parceria que previa 2 milhões por ano em recursos financeiros e fornecimento de material esportivo que foi avaliado por eles a preço de venda ao consumidor em 5 milhões não previa fornecimento para os esportes olímpicos onde nós não tínhamos a flexibilidade de intervenção no desenvolvimento das peças onde as vendas eram concentradas no site da Netshoes que geravam reclamações sistemáticas a gente se lembra disso a nossa rede de lojas consistia em uma loja na Augusta e uma loja aqui na Vila Belmiro os sócios, os torcedores reclamavam bastante que não conseguiam comprar nas outras lojas o material do Santos principalmente o pessoal de fora não tinha venda nas grandes lojas de material esportivo nem nos outros sites de material esportivo não tínhamos material nem casual nem a linha infantil que era também uma reclamação constante e foi um modelo que não estava agradando nem ao Santos nem mesmo a Nike nem a Netshoes então nós voltamos para um novo processo a partir desse ano o ano passado nós discutimos isso bastante com diversos fornecedores conversamos com empresas conversamos com empresas bastante fortes parceiros realmente grandes conversamos com Adidas conversamos com Pênalti, com Umbro com a própria Nike com a Dry World com a Kappa tínhamos uma proposta bastante interessante da Dry World mas optamos talvez até por uma falta de de preparo era uma empresa que não estava sedimentada no mercado brasileiro e fechamos com a Kappa e com a parceira brasileira deles que é a SPR começamos as vendas em janeiro do ano passado primeiro nós tínhamos a venda no site da própria Netshoes nas nossas lojas aqui na Vila e na Augusta começamos as negociações com os grandes distribuidores de material esportivo negociamos a expansão da rede de lojas da Santos Store e mesmo num momento difícil que o Brasil vive atualmente ainda vive o projeto está sendo bem sucedido mês passado nós já possuímos seis postos de venda seis postos de venda da Santos Store devemos encerrar 2016 com dez pontos de venda são 460 clientes ativos esse ano de atacado 640 pontos de venda no país vendemos até o fim de agosto 116 mil peças num faturamento a preço de venda aos revendedores veja não é preço de mercado final é preço de venda para os os atacadistas de de mais de 11 milhões e meio de reais estimamos que a venda da camisa 3 que está sendo lançada hoje nós estimamos em vender 30 mil unidades nós já atingimos até hoje antes do do lançamento da da camisa 3 e agradeço muito a parceria de todos os veículos que tiveram acesso a a versões da camisa e terem mantido o sigilo até hoje nós já vendemos 15 mil peças da camisa 3 15 mil peças antes do lançamento o que significa uma venda de 4 milhões presidente Fernando Bonavides bem vindo vice-presidente do conselho Cássio Rista vendemos na ordem de 4 milhões de reais dessa camisa número 3 que vai ser lançada hoje nós oferimos lucros com o projeto até 31 de agosto de 16 isso é importante que até 31 de agosto de 16 de 3 milhões e 200 mil esperamos encerrar 2016 com lucro da ordem de 4 milhões e 800 mil reais é um projeto que tomou um vulto que nós tínhamos planejado e estamos estruturando agora vamos submeter ao conselho deliberativo uma que o projeto assuma a forma de uma unidade de negócios específica para 17 embora tenham dito que o modelo não estaria indo bem muitas coisas se dizem mas o modelo está indo bem sim e o Santos tem sido procurado por outros grandes clubes que buscam igualar esse modelo adotar esse mesmo modelo nós temos como vocês sabem um relacionamento pessoal entre os dirigentes de outros clubes muito próximo e temos sido procurados por eles que estudam adotar o mesmo modelo que o Santos está adotando eu sei que vocês também querem saber sobre outros assuntos mas eu vim falar mais sobre o uniforme 3 sobre o lançamento do uniforme 3 sobre o modelo de negócios do Santos na venda de camisa mas não vou me furtar de falar dos outros assuntos o novo esporte já subiu uma matéria sobre o nosso novo patrocínio master o Samir Carvalho também me telefonou perguntando sobre o novo patrocínio master estou aberto para conversar com vocês também sobre isso e aí a gente conversa até o 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 conversando porque quem corta é ele não sou eu tá a gente vai conversando o que vocês quiserem perguntar Bruno Gilfrida por favor tudo bem presidente globoesport.com o patrocínio faz parte do uniforme né então eu queria que você falasse sobre o patrocínio com a caixa até o fim do ano é nós fechamos com a caixa econômica federal até o fim do ano e estamos ainda discutindo 2017 não ia não tinha porque perdermos tempo esse tempo final de 2016 estivemos negociando com a caixa é uma negociação que a gente vem vindo faz tempo hoje o Santos com as certidões com a gestão equilibrada nós nós podemos voltar a podermos negociar um patrocínio com a caixa econômica isso só foi possível porque hoje nós temos as certidões negativas coisa que não tínhamos já há bastante tempo no Santos Futebol Clube desde 2013 12 13 nós não tínhamos as certidões negativas hoje nós já temos estamos com nossos impostos em dia com nossos salários em dia estamos vivendo uma época de uma gestão que contrata o que pode contratar com responsabilidade e com seriedade de gestão então o patrocínio da caixa é até o final do ano começaremos os próximos dias a discutir 2017 esperamos que essa parceria Santos e caixa seja uma parceria douradora de alguns anos e discutida anualmente porque é assim que o negócio é feito presidente boa tarde gostaria de saber se é possível comparar por exemplo esse patrocínio da caixa ao patrocínio de outros clubes paulistas se os valores chegam a ser parecidos além disso gostaria de entender porque que esse patrocínio está num prazo tão curto é uma diferença de valores o que aconteceu para não ser fechado para o ano que vem já ia acertar isso de uma vez uma terceira quais outros grandes clubes que procuraram o Santos para buscar esse know-how do modelo bom vou começar vou começar para o último porque é uma resposta mais simples eu não vou divulgar o nome dos outros clubes até porque não tenho essa autoridade cada um que fala por si nós não somos uma empresa de consultoria as empresas de consultoria divulgam seus clientes respectados nosso caso é mais uma orientação a nível de boa relação que temos os outros clubes paulistas são só o Corinthians só o Corinthians tem patrocínio da Caixa do Estado de São Paulo veja não é nem abaixo nem acima é um valor de mercado para um final de ano nós temos outubro novembro dezembro já tem um comecinho valores vocês vão saber quando a Caixa Econômica publicar vão saber da mesma forma que vocês souberam através da divulgação interna da Caixa e hoje vocês saberiam de qualquer forma nós temos por norma não comentar valores não vou comentar o da Caixa também embora vocês vão ter quando a Caixa publica todos os seus contratos no diário oficial então quando ela publicar vocês vão saber eu não eu não avanço o sinal nessa parte então as perguntas que forem relativas a questões contratuais seja do patrocínio ou seja de outras coisas são assuntos de contrato eu não comento aqui por favor existe alguma competição porque nesse momento estava se fechando até o final desse ano dentro do orçamento da Caixa para até o fim do ano agora começamos a negociar o ano que vem nós e os outros clubes também agora sim existe alguma competição específica em que algum momento específico em que essa camisa vai ser usada ou a ideia é usar quanto mais até o fim do ano já vai ser usada na partida contra o Benfica vai ser usada já na partida contra o Fluminense é o patrocínio master para todos os jogos não tem nada nós estamos disputando dois torneios hoje estamos disputando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nós usaremos esse patrocínio também na base também no feminino e também no gol se eu não me engano é isso são essas quatro modalidades perdão essas quatro categorias que nós usaremos presidente fugindo um pouco da questão uniforme o Keno aceitou a proposta do Santos o Keno e o Santos estão negociando nós só falamos de negócio quando tiver terminado chato né Bruno não eu também fugindo um pouco do assunto da da camisa desculpa desculpa você está no seu direito na sua obrigação de perguntar chato sou eu que não respondi hoje o Santos não precisaria delas mas como o senhor recebeu a notícia das duas vagas a mais na Libertadores recebi como reconhecimento de um trabalho que vem sendo exercido pelo Reinaldo Carneiro Bastos recebi como uma força do Brasil na Comebol recebi como uma mostra de uma política correta de relacionamento entre CBF e Comebol o Reinaldo é o o membro brasileiro do comitê executivo da Comebol e vem trabalhando junto com Fernando Sarney bastante nesse relacionamento e foi um trabalho desenvolvido pelos dois você disse hoje o Santos não precisa eu acho que todos precisamos todos os clubes brasileiros precisam de olhar não só não apenas por seu umbigo mas também para o futebol brasileiro como um todo ter seis clubes ou sete clubes melhor disputando a a libertadores é interessante disputar a libertadores ao correr da temporada é interessante é interessante nós podermos nos assemelharmos mais ao modelo vitorioso da da Euro da Champions League o Fabiano você arrumaria para a gente aqui um pouquinho d'água porque a minha garganta aqui só de responder a pergunta do Bruno secou a minha garganta eu acho que nós precisamos parar de olhar o próprio umbigo olharmos o futebol brasileiro como um todo e isso faz bem para o futebol brasileiro isso mexe eu estava conversando até agora há pouco com o presidente do conselho porque até o fim do mês nós temos que entregar a proposta orçamentária de 2017 e eu estava comentando com ele que nós vamos ter que fazer modificações em função dessa mudança do calendário não porque o Santos vai ah o Santos já está classificado não o Santos não está classificado ainda o Santos tem que trabalhar com seriedade até o fim do ano para buscar a vaga no Libertadores mas o Santos tem que se preparar e prever para que tenhamos um elenco maior para que tenhamos jogadores para disputar um torneio durante todo o ano e isso tudo faz parte de um planejamento eu estava conversando também hoje com o Dario Alberto conversei com o professor Dorival conversei com o doutor Conforte nós temos que a partir dessa confirmação passar a rever o planejamento de 2017 a ter um planejamento mais amplo em função dessas mudanças o senhor gostou da forma como foi feita de duas vagas no Brasileirão ou o senhor acha que podia ser por exemplo o vice da Copa do Brasil eu acho que são duas formas de trabalhar eu não vejo obrigado conforte eu não vejo uma grande diferença entre a Copa do Brasil ou a quinta e a sexta vaga no brasileiro eu eu acho que se por um lado seria justo o vice da Copa do Brasil também é justo o sexto colocado do brasileiro é uma questão só de definição só de 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 critério eu acho que se se optou pelo critério dos dos seis melhores classificados no campeonato brasileiro eu acho que isso pode ser interessante talvez tirasse um pouco da emoção da final da Copa do Brasil pode ser até que nós avancemos para a sétima vaga ser do do campeonato brasileiro porque se se nós considerarmos que Palmeiras Santos Atlético Mineiro Flamengo Flamengo não está Fluminense Internacional Internacional não disputa nada no brasileiro mas o Grêmio Corinthians estão participando da Copa do Brasil podemos avançar até para termos uma sétima vaga no brasileiro porque dentro dos seis primeiros hoje do brasileiro só Atlético Paranaense e Flamengo não estão Dr. Florival Barleta seja bem vindo uma alegria só Atlético Paranaense e Flamengo não estão na Copa do Brasil então eu acho que está interessante eu acho que valeu a pena eu acho que está valendo a pena presidente boa tarde boa tarde quase noite duas perguntas uma confirmação o patrocínio Master da Caixa já entra nesse jogo contra o Fluminense com o uniforme positivo essa era uma pergunta a outra é a seguinte como é que o senhor recebeu primeiro saber se procede a informação que alguns conselheiros enviaram uma carta para o senhor manifestando interesse na volta do Vanderlei do Xemburgo como é que o senhor recebeu essa vontade e até que ponto o senhor leva em conta essa manifestação se é que ela é verdadeira isso é do Urbano não recebi carta nenhuma não tenho o menor interesse não temos eu digo não tenho e digo não temos o menor interesse de pensar trocar de treinador sabe está tudo bem não tem porquê se pensar nisso você lembra Ted na 14ª rodada do ano passado o Santos na na zona do rebaixamento você lembra disso não o Santos tinha perdido de 4 a 0 do Goiás lá em Goiás 4 a 1 esqueci desse 4 a 1 quando estava 4 a 0 eu já estava tão desolado e aí veio o Dorival veio o Dorival e desde a chegada do Dorival nós chegamos bem no brasileiro nós chegamos na final da Copa do Brasil nós ganhamos o Paulista estamos em quarto lugar no 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 brasileirão e estamos disputando a Copa do Brasil gente não é hora de trocar não é hora de começar a plantar notícia fria não é hora de sabe essas coisas todas essas coisas todas essas invenções todas e são invenções eu não recebi nenhuma carta de conselheiro nenhum tá isso é invencionice vocês tem meu telefone todos vocês quando ligam eu atendo outro dia cadê ele faltou o Rússio sempre falta nas coletivas né é eu sei ele tira 300 dias de férias por ano o outro dia o Rússio me ligou 11 horas da noite tem cavimento tudo isso mas atendo vocês com prazer todo o tempo não se deixem levar por essas fofocas é fofoca é gente querendo desestabilizar não vão entrar nessa companheiros não eu não tenho o menor fundamento né com todo o respeito que o professor Wanderlei me merece não é o momento dele nem dele nem de nenhum nem de Roger que eu reputo um excelente treinador nem de Wagner Mancini gente o professor Dorival tem feito um trabalho respeitável às vezes nós xingamos o Dorival xingamos nós somos torcedores e técnico foi feito para ser xingado mas mas quando a gente põe a razão na frente da gente a gente vê o trabalho do Dorival e eu vou dizer algumas coisas o que esse menino Zeca subiu na mão do Dorival o que o o Gustavo o Luiz Felipe o o Vitor Ferraz o Vitor Bueno o Vitor Bueno gente que veio para o Santos B e hoje é um dos jogadores mais valiosos do elenco não adianta vocês dizerem que nós vamos vender na próxima janela o Vitor Bueno porque ninguém falou nada disso mas vocês gostam de de colocar uma pimentinha de vez em quando mas não vamos também não o futebol que o Lucas está jogando eu senti muito aquele gol que o Lucas perdeu no último jogo eu gente fiquei triste porque se ele fizesse aquele gol era um gol de que merecia ali no no setor ali de entrada aqui do estádio mais uma placa foi uma coisa muito bonita gente atrapalha o professor Dorival respondido Ted um pouco longo mas respondi é presidente você acha que esse tipo de coisa atrapalha dentro do do trabalho do Dorival ele está sofrendo essa pressão você chegou a conversar com ele e se é uma coisa inventada qual seria o objetivo o senhor faz ideia se isso tem a ver já com o processo político do ano que vem se é coisa plantada por algum inimigo político seu se tem a ver com outra coisa qual é a visão que o senhor tem desse assunto e se isso atrapalha de fato dentro do elenco do Santos se o Dorival já conversou com você conversei com o Dorival hoje estive lá no CT olha eu não acredito em coisa plantada por inimigo político se eu tiver algum inimigo político aqui dentro do Santos esse inimigo político também é santista e eu não acredito que nenhum santista de verdade faça alguma coisa para prejudicar o Santos quem é santista não faz isso e se tiver alguém politicamente interessado no Santos é porque é santista e santista não faz coisa para prejudicar o clube eu não acredito que seja nada político porque nenhum movimento político torceria contra o Santos eu não acredito em torcida contra não sei não sei talvez trabalho de algum adversário futebolístico quando o Santos normalmente quando o Santos chega a um estágio bom a uma final vocês lembram ano passado quando começaram a vender o Ricardo Oliveira quando começaram a vender venderam todo mundo o Palmeiras tinha comprado não sei quantos jogadores nossos o Corinthians o Atlético de Madrid a Inglaterra a China mas isso acontece é normal quando o Santos também sempre inventam essas coisas mas eu não não acredito que seja um movimento interno do Santos deve ser algum movimento externo ou não sei lá pois não Samir o presidente o a caixa me enviou uma nota enviou uma nota ao alto dizendo que de dólar de real dizendo que não é patrocínio e termo termo de uso de marca a caixa está sendo chata ou tem alguma diferença não sei foi a caixa que mandou a nota você pergunta para a caixa eu não sei é patrocínio é patrocínio e a segunda pergunta pode sobre o Alex até quando vai essa novela Alex vem não vem ele faz fisioterapia no clube qual a decisão que vocês tem a tomar sobre isso nenhuma precisamos de zagueiros precisamos para esse ano não para esse ano quem está está quem não está não está já encerraram as inscrições se tiver alguma coisa para o ano que vem então não tem novela novela acabou sábado se não me engano foi sábado também não tem novela depende nos moldes que se conversou há uns meses atrás não presidente vai encerrar a sua entrevista coletiva já foi rapidinho né o esporte interativo presidente são duas perguntas também que elas se completam queria saber com relação a essa questão das vagas na Copa Libertadores da América o Brasil tem 17 títulos no total a Argentina tem 24 e no final das contas o Brasil recebeu duas novas vagas e a Argentina recebeu uma por tradição a lógica seria a Argentina receber duas vagas e o Brasil uma o que o senhor acha que fez isso acontecer primeiro a gente precisa olhar a história o Brasil há alguns anos não disputou a Libertadores nos anos 60 nós decidimos algumas vezes não disputar se olhar segundo o tamanho e o número de clubes no Brasil é bem diferente do número de clubes na Argentina em terceiro é uma decisão aonde a força política do Brasil se fez prevalecer então não se verifica isso somente por número de títulos mas como uma conjuntura geral se quando se aumenta por exemplo na copa do mundo o número de vagas para a África a África nunca ganhou nenhuma copa do mundo nem a Ásia mas mesmo assim se aumenta porque são questões geográficas geopolíticas e isso tudo tem que ser levado em consideração então a gente não pode levar somente uma variável para definir quem tem mais vagas ou quem tem menos vagas e mais uma vez eu quero cumprimentar o trabalho que foi feito pelo Reinaldo Carneiro Bastos dentro do comitê executivo da Comebol e ainda então sobre o trabalho do Reinaldo Carneiro Bastos o senhor elogiou e disse há uma adaptação à questão da Euro da Champions e tudo mais o Brasil com o trabalho por exemplo do Reinaldo Carneiro Bastos que o senhor acabou de elogiar está se aproximando de buscar um calendário europeu que seria uma revolução e até importante em termos de mercado para os clubes brasileiros eu acho importante alguma coisa que eu pessoalmente defendo não é fácil essa mudança essa mudança depende de algumas questões inclusive internas nossas inclusive de televisão de de se discutir o calendário como um todo eu defendo um calendário universal um calendário igual em todo o mundo eu acho que por outro lado eu ouvi hoje um comentário que eu concordo bastante que a janela no Brasil pelo menos deve terminar junto com a janela europeia é uma forma também de aproximar os calendários eu acho que é um trabalho que a gente tem que avançar é uma mudança que não adianta você fazer só em termos de Brasil temos que fazer em termos de América do Sul e até de América eu acho que nós temos que caminhar também para uma unificação das Américas é um trabalho longo a ser feito é um trabalho bastante difícil mas eu acho que nós podemos avançar com muito boa vontade veja mudar o calendário por exemplo com hoje a Libertadores começando em janeiro ou fevereiro e terminando em novembro como é que você muda o calendário você teria que mudar o todo você tem que pensar e refletir sobre a questão do calendário europeu cuja janela forte é a janela no verão deles e a nossa fica truncada então normalmente a gente perde jogadores e não tem como repor quando o Santos vendeu o Gabriel a nossa janela já estava fechada para a gente comprar um outro jogador então tudo isso tem que ser refletido reformulado os clubes tem que discutir isso com a CBF eu entendo que nós tenhamos que adaptar o nosso calendário perdão temos uma discussão sim liderada pelo presidente Romildo Bolzã do Grêmio temos discutido isso mas como repito não é algo simples é uma equação bastante complicada do Grêmio tenho